Oi gente hoje eu vou eu vim trazer para vocês uma dobradinha com cenoura eu tô cortando aqui ó dobradinha eu tô cortando passando aqui ó dentro da água quente essa água aqui já tá me fervendo tá vendo até sendo fumaça vamos dar uma ferventadinha nela para depois passar o limão dobradinha já passou que ferventou agora ela vai passar para o processo do limão vou colocar um limão um limão fina bem grande eu não achei inteira agora ela vai ficar de molho de limão vou chamar o limão ainda vou pôr mais nessa aqui vou pôr mais um pouquinho aqui ainda tá pouco limão aqui ela fica de molho no limão essa dobradinha fica por uns 5 minutos no limão para depois ficar no limão aqui de molho vai ficar no limão de molho enquanto isso eu vou preparando a cenoura e os temperos então gente aqui eu vou preparar a cenoura que é dobradinha tá lá de molho no limão tempero enquanto ela fica aqui por alguns minutinhos no molho aqui do tempero o óleo esquenta né eu vou levar ela para fazer aqui vai a cenoura logo eu mostro lá olá gente está pronta aqui minha dobradinha com cenoura e vários temperos que eu gosto se você está pronta é só saborear se você gostou se inscreva no meu canal me deixa um joinha